Olá, nós temos gravado uma série de vídeos sobre felicidade, psiquiatria positiva e psicologia positiva. A ideia é trazer conceitos fundamentais que fiquem acessíveis não só para profissionais da área de saúde, mas também para a população em geral. E dentro desses conceitos é importantíssimo tentar pensar em uma diferenciação em torno do prazer, da alegria e da felicidade. E neste vídeo especificamente eu queria trazer a diferenciação desses conceitos baseados em uma visão filosófica e também em uma visão neurocientífica. Da neurociência nós temos um vídeo aí no YouTube chamado Introdução à Neurociência das Emoções. Iremos fazer um outro mais aprofundado sobre a neurociência das emoções positivas especificamente, embora já tenhamos falado um pouco nesse primeiro vídeo. Então, para começar, eu gostaria de pedir que se você está gostando do canal, que você possa indicar, compartilhar, se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhar em outras redes sociais para que esse conhecimento se dissemine. Então, vou usar alguns slides para poder facilitar o entendimento. Vamos lá! O primeiro deles seria prazer. Como dá para ver aí, o prazer pode ser visto como a mais ampla e imediata experiência de satisfação. Então, você percebe que nós temos duas dimensões do prazer. A amplitude, que fala de várias possibilidades que levam o corpo a sentir prazer e uma imediata, a uma dimensão temporal. Uma experiência ligada à satisfação. Agora, essa satisfação acaba sendo uma consequência de você satisfazer uma necessidade, uma necessidade básica, uma necessidade de sobrevivência ou um desejo numa esfera mais ampla, pegando, inclusive, possivelmente uma conceituação mais psicanalítica como sendo o desejo mais vinculado ao nosso inconsciente. E aí, algumas características importantes para podermos distinguir o prazer. Existem prazeres dos sentidos e os prazeres mais internos. Alguns filósofos até descreveram, tentaram dividir esses prazeres. Mas, para ficar de uma forma mais fácil de entender, a gente dividiria, sim, os prazeres mais vinculados aos sentidos e os prazeres mais internos, que são um pouco também mais independentes dos estímulos externos. De qualquer forma, qualquer tipo de prazer, ele é pouco durável e ele é muito ligado a estímulos externos. Óbvio que esses prazeres internos, eles têm uma maior independência, mas também estão vinculados em geral. Existem, inclusive, alguns prazeres que trazem prejuízos a longo prazo. E, às vezes, acontece que o excesso de prazer acaba matando o prazer. Seria essa dimensão em que o prazer também pode trazer prejuízos. E uma coisa interessante é que o prazer pode ser programado. Imaginemos, por exemplo, um prazer orgástico. Você pode programar quando você vai ter o relacionamento sexual e ali você vai ter um prazer muito vinculado à parte biológica. Então, saindo um pouco dos slides, dá pra perceber o prazer como tendo essas características. Algo mais vinculado ao externo, algo que é extremamente satisfatório, mas que também é pouco durável. E, por isso, por ser pouco durável e, especialmente, por estar muito vinculado a algo externo, o prazer acabou sempre sendo não muito bem visto para os filósofos e também para uma esfera religiosa. Talvez na esfera religiosa porque ficou vinculado mais uma visão, talvez, do pecado, de uma coisa ruim. Para uma esfera filosófica não é muito por causa disso. É mais porque o filósofo busca uma autonomia. E essa autonomia precisa se encontrar também na esfera do que ele chama de felicidade. Então, surge o termo felicidade talvez para dar conta de uma outra perspectiva prazerosa. Então, vamos lá nesses slides próximos. A felicidade, então, seria um estado de satisfação, mas, diferente do prazer, ela seria mais global, seria mais difuso e, ao mesmo tempo, mais duradouro. É um estado de satisfação, essa tem a semelhança grande com o prazer, mas, diferentemente do prazer, ela é mais global e ela é mais duradoura. E é um estado que, ao invés de ser programado, é um estado que pode também ser construído, não necessariamente de um dia para a noite, ao contrário, muitas vezes até demorando mais tempo. Então, algumas características mais importantes também. Não há felicidade sem prazer, mas é preciso saber selecionar e moderar. Talvez essa seja sempre a grande tônica dos principais filósofos que falam sobre a felicidade e que falam também sobre o prazer. A grande diferença seria você conseguir, a partir da autonomia do pensar, selecionar aqueles prazeres que seriam realmente bons a longo prazo para você e, ao mesmo tempo, moderar. Essa felicidade, portanto, tem a ver com as virtudes. E a virtude, aí, numa visão aristotélica, sendo como se fosse o meio termo entre dois extremos. Então, por exemplo, virtudes que são muito valorizadas em relação à felicidade. A prudência é a chamada virtude da inteligência que permite discernir, julgar e escolher. E como a felicidade tem a ver com a construção que faz com que o indivíduo selecione e modere os estímulos prazerosos, a prudência é muito bem-vinda na perspectiva da felicidade. Outra virtude muito bem-vinda para os filósofos, em geral, é a temperança. É a virtude que está no meio entre o ascetismo, que seria se desvincular totalmente do prazer, e a libertinagem, que seria você vincular-se excessivamente. Então, teria a temperança ali. E a sabedoria seria um estado superior de felicidade. É essa felicidade que, basicamente, Aristóteles vai dizer, que, basicamente, o próprio Epicuro vai dizer, essa felicidade que tem a ver com a sabedoria. E é, portanto, um estado que pode e está muito vinculado ao ato de filosofar. Então, felicidade teria essa diferença do prazer, teria essa vinculação com o prazer, porque não existe felicidade sem prazer, mas a felicidade não é tributária exclusivamente do prazer. Você pode ter estados de felicidade, porque são mais duradouros, e não ter, naquele momento, sempre prazer. Você pode ter momentos em que você está feliz, mesmo tendo alguma cota de desprazer ou de desconforto, porque você vai fazer uma avaliação mais global, envolve uma construção, envolve, portanto, uma sabedoria, envolve, portanto, uma moderação, uma prudência, uma temperança, na fala mais filosófica. E aí, vamos para um terceiro conceito, que seria a alegria. E aí, vamos usar também alguns slides para ficar mais fácil. Na alegria, a gente teria um estado de prazer, mas como se fosse assim, um prazer multiplicado por 10, ou seja, um prazer extremamente intenso. E, geralmente, também responde a um estímulo externo. Sempre a gente coloca geralmente, porque você vai poder ter os prazeres mais internos, então vai ser um pouco mais independente em relação aos estímulos externos. A alegria também, você vai poder ter algo mais vinculado a uma disposição interna. Então, isso é relativo. Mas, em geral, é um estímulo externo que gera a alegria. Agora, diferentemente do prazer, às vezes você tem um estado do prazer que tem uma satisfação e pode ter uma situação mais contemplativa, digamos assim. O prazer de ler um livro e aquilo não necessariamente tem necessidade de comunicar. Mas, quando a pessoa está envolvida por um estado de alegria, de joy, essa alegria é saltitante, como a gente pode ver novamente nos slides. Ela é comunicativa. Ela está ligada a uma potência do existir. E, portanto, uma situação interessante é que, quando nós estamos alegres, dificilmente nós ficamos isolados. Nós queremos nos comunicar. Nós queremos expressar essa alegria de alguma maneira, porque estamos nos sentindo potentes no existir. Um ponto complicado, porém, da alegria é que ela é imprevisível. Diferentemente do prazer, em que nós podemos, de certa forma, programar o momento em que nós vamos conseguir sentir prazer com a entrada de um estímulo externo, uma comida, uma relação sexual, algo do tipo, a alegria não necessariamente. Você pode, digamos assim, fazer toda uma programação para um jantar de aniversário, e naquele jantar você não conseguir sentir a alegria toda que você imaginou, embora sinta-se satisfeito, embora sinta prazer, de uma maneira geral. Então, é interessante essas três perspectivas. São conceitos que se assemelham, que um está vinculado ao outro, mas na própria filosofia você tem essa tentativa de distinção. Inclusive também algumas visões religiosas mais orientais, como a gente tocou aqui no budismo, numa fala mais da China também. Mas numa visão neurocientífica, uma visão mais moderna, digamos assim, que leva em conta a parte biológica, essa distinção não é muito clara. A gente acaba colocando como sendo emoções positivas, o acúmulo, por exemplo, o lugar comum da felicidade, da alegria. Dificilmente você vai fazer essa distinção quando você vai ver as emoções positivas. Então as emoções, elas são classificadas em primárias, que são aquelas emoções mais básicas. Essas emoções têm várias classificações, mas a mais comum, como já falei em outros vídeos, é do Paul Ekman, que divide em seis. E aí você teria uns cinco emoções que são ou negativas, quatro, ou neutras, uma, a surpresa, em uma emoção apenas positiva. Essa emoção positiva básica pode ser chamada de alegria, pode ser chamada de felicidade. Não há muito essa distinção. E aí você tem outras emoções mais complexas, que envolvem uma mistura dessas emoções primárias com conceitos também que nós vamos aprender ao longo da vida. E essas emoções mais complexas, você também vai ter, aí você vai ter um leque mais amplo de emoções vinculadas a essa emoção positiva ou emoção agradável. Então o primeiro ponto a falar é que não existe muito essa distinção na maior parte dos artigos. Existem alguns artigos teóricos que tentam dividir felicidade, de alegria. Você tem alguns artigos teóricos, especialmente no início, mas ainda hoje, quando a gente abre, por exemplo, o William James, ele fazia uma distinção entre emoção e sentimento. A emoção seria algo mais fisiológico, as reações que você tem no seu corpo. E os sentimentos algo mais construído culturalmente. Hoje a gente fala de emotional feelings, sentimentos emocionais, só para dizer que uma coisa está vinculada à outra e às vezes não faz muito sentido ficar dividido tanto assim. Embora faça sentido filosoficamente falando e até para uma forma didática, em uma psicoterapia ou numa comunicação. Mas do ponto de vista neurocientífico, o que parece haver é regiões do cérebro que são acionadas quando nós estamos no sentido bem. E que essas regiões, o nosso cérebro funciona de maneira diferente quando nós estamos sentindo emoções mais desagradáveis. Óbvio que essas duas coisas podem vir juntas, óbvio que a neurociência vem mostrando isso, que não existem áreas específicas das emoções positivas ou específicas das emoções negativas. As duas são, uma com a outra, são áreas das emoções, mas existe a forma que elas são ativadas naquele momento em que nós estamos experimentando uma emoção positiva. Então só para vocês verem um slide, a gente vai projetar agora, esse artigo que nós publicamos na revista brasileira de psiquiatria, hoje o Brazilian Journal of Psychiatry, foi em 2016 a publicação online, e depois a publicação por escrito em 2017. Então o que a gente fez? A gente fez a primeira revisão sistemática, eu e o Amaury Cantilino, fizemos a primeira revisão sistemática sobre os correlatos cerebrais das emoções positivas. E o que nós encontramos de convergência? Essas duas principais áreas aí sendo envolvidas nas emoções positivas quando a pessoa está sentindo emoções positivas. São áreas vinculadas às emoções, mas parece que existe uma especialização do cérebro quando nós estamos sentindo emoções mais agradáveis, diferentemente de quando nós sentimos emoções desagradáveis. O primeiro ponto que o artigo evidencia é que a literatura mostra uma grande superposição de áreas vinculadas às emoções, independente da valência, ou seja, de ser positiva, agradável ou negativa, desagradável, existem áreas em comum. Agora, as emoções positivas, elas parecem ter essas duas características principais. Uma, que seria essa área da frente da cabeça, em vermelho, o chamado córtex pré-frontal, mas não é o córtex pré-frontal como um todo, é especialmente o córtex pré-frontal do lado esquerdo. E uma outra área que faz sentido, porque essa área, de fato, é muito especializada nesse tipo de emoção, que é o prazer, é a satisfação. Então, eu vou passar um outro slide para poder ficar fácil. A gente fala hoje de sistemas, de circuitos cerebrais. E é curioso, então, que parece que no nosso cérebro nós temos uma região mais involuntária, que seria o chamado núcleo acúmbs, que é aquela regiãozinha vermelha no meio do cérebro ali, que é também chamado, faz parte do estriado ventral, e uma região mais voluntária, que é justamente o córtex pré-frontal. O núcleo acúmbs, o estriado ventral, ele é acionado quando, independente de questões externas, eu sou vinculado a um estímulo prazeroso, ou um estímulo potencialmente agradável. Então, esse núcleo acúmbs, ele tende a ser acionado. Agora, o que é que é interessante? Nós, além de termos a possibilidade de sentir prazer, consequentemente também, em algum nível, felicidade, em algum nível, alegria, apenas com coisas externas, nós temos também a possibilidade de, internamente, nós conosco, nós com os nossos pensamentos, nós com nossas memórias, nós com a nossa vida, fazer com que essa área do prazer seja ativada a partir do córtex pré-frontal esquerdo. Então, vamos ver essa outra figura em que, nesse cérebro, nós temos aí o chamado circuito de recompensa ou circuito do prazer. Você perceba que saímos ali, uma área chamada, essa parte branca, é o chamado tronco encefálico. Você tem ali um núcleo de dopamina chamado área tegmentar ventral. Essa área tegmentar ventral projeta neurônios pra essa outra área no centro do cérebro que eu falei anteriormente, chamado núcleo acúmbis, que fica no estriado ventral, também chamado estriado ventral, e esse núcleo acúmbis projeta o neurônio para o córtex pré-frontal. Então isso forma ali o circuito do prazer. E essa via é uma via de mão dupla. E essa via de mão dupla quer dizer que tanto o estímulo externo pode despertar o núcleo acúmbis, me dá uma sensação de prazer, e aí eu posso saborear, por exemplo, eu estou comendo um tipo de comida que eu gosto muito. Esse estímulo externo aciona e eu posso então saborear a partir do meu córtex pré-frontal. mas também eu posso ter uma memória e aí acionar a memória a partir do meu córtex pré-frontal. E se for uma memória positiva, digamos assim, agradável, ele vai acionar esse circuito do prazer e vai me dar uma sensação de bem-estar. Então, nesse sentido, para poder, digamos assim, fazer alguma coisa mais didática do ponto de vista terapêutico, saindo agora, portanto, da filosofia, fomos um pouco para a conceitualização e a demonstração dos locais específicos, os principais das emoções positivas, agora vamos entrar mais numa conceitualização que possa ser útil para a prática clínica. E aí a gente acaba tendo esse conceito da psicologia positiva que divide a felicidade presente, ou seja, a felicidade que eu estou sentindo nesse momento em dois grandes aspectos, os prazeres e as chamadas de gratificações. É como se eles estivessem dividindo os prazeres como se fossem os prazeres externos ou ligados aos sentidos que os filósofos diziam e as gratificações como se fossem os prazeres internos numa fala filosófica. E os prazeres, então, seriam as sensações naturais como, por exemplo, êxtase, orgasmo, conforto. São sensoriais e pouco racionais. A gente não precisa pensar muito para sentir esse tipo de prazer. Enquanto as gratificações seriam coisas que nós gostamos de fazer, portanto, são mais duradouras porque envolvem um raciocínio e uma interpretação. Então, perceba que são conceitos diferentes da filosofia, da neurociência, mas que podem fazer esse intercâmbio e é importante a gente ver que campo de especialidade a gente está buscando. Porque, por exemplo, na psicologia positiva, ao oposto lado de que para poder aumentar o nível de felicidade, uma forma é transformar os prazeres em gratificações. Porque os filósofos já perceberam que os prazeres não são duradouros e a neurociência vem nos mostrar que o neurônio se habitua, essa habituação do neurônio a um estímulo externo é tanto protetor, por exemplo, se a gente está diante de um estímulo de medo, de um estímulo aversivo ou do ruim, a gente vai acabando se adaptando a essa situação, mas também traz esse outro viés, esse outro efeito colateral, que seria o que? A gente também se habituar aos estímulos prazerosos e a gente precisa então encontrar outras formas. E uma forma é não deixar que apenas o nosso prazer, a nossa felicidade, algo do tipo, seja baseado no núcleo acúmbio, ou seja, mais involuntário para os estímulos externos, mas sim em uma busca ativa, ou seja, utilizar o nosso córtex pré-frontal voluntariamente para poder potencializar essas emoções positivas, esse prazer no que os filósofos chamavam de felicidade, no que a gente também pode chamar de felicidade. É isso. Se gostou, curte aí nosso vídeo, compartilha, não só aqui, mas em outras redes sociais, e deixe aí o sininho para que quando novos vídeos forem surgindo, já anuncio que um dos vídeos que a gente vai fazer são a neurociência das emoções positivas, colocando um pouco disso que eu trouxe, mas de forma mais aprofundada, e também o que a ciência fala hoje sobre a esperança, sobre a sabedoria, sobre gratidão, quais são os estudos que têm saído do ponto de vista de circuitaria cerebral nesse aspecto, e do ponto de vista também de repercussões biológicas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto